Olá Youtube Chegador do site Saúde Frugal, eu sou Eduardo Coraça para mais um vídeo. Hoje estarei entrevistando a Camila. Ela tem uma história muito, mas muito interessante a compartilhar com todos vocês, principalmente diabéticos. Oi Du, prazer, estou falando com você. Prazer. Então, eu sou a Camila, eu sou artista plástica, vou fazer 31 anos e tenho diabetes tipo 1 a quase 20 anos. Eu comecei, eu tinha 11 anos, estava um bom dia, passei mal. No grupo hospital, os médicos viram que minha taxa de glicemia estava bem elevada, estava, eu lembro que estava em 279 miligramas por decilitro, e na época a pediatra falou não, está tudo bem, vamos esperar. E depois eu fui começando a ter uns mal-estares, teve um dia que eu tive um mal-estar muito forte. Coincidentemente, foi um dia que eu sofri bullying na escola, que foi um dia muito pesado pra mim. Nesse dia eu fui parar no hospital, e aí eu comecei a tomar insulina. Eu já estava diagnosticada com diabetes tipo 1, mas comecei a tomar insulina nesse dia. E desde então, minha vida ficou... mudou bastante. Eu fiquei em baixo astral, as minhas emoções mudaram, minha perspectiva de mundo mudaram, e eu tive que me adaptar na vida de um diabético. Desde criança eu sempre fui muito certinha, porque eu gostava. Eu gostava de estudar, eu gostava de deixar tudo certinho, de fazer tudo corretamente. Mas quando a diabetes veio, parece que acabou com o ímbio cor-de-rosa que eu tinha construído, sabe? E depois... e na escola, assim, os professores tentavam me ajudar, mas ninguém tinha muita informação. Então, o que eles faziam pra me ajudar, era falar pra outras pessoas que eu tinha diabetes, e as outras pessoas ficavam com medo de achar que era contagioso, ou que eu devia ficar longe das outras crianças. E eu tinha apoio da minha família, dos familiares. Minha escola foi um pouco difícil mesmo, e eu tive que superar tudo sozinha. E um belo dia eu pensei... Eu não nasci pra ser condenada. Eu não nasci pra isso. Eu pensei que... Deus não compartilhe isso com uma criança. E deixou ela condenada. Eu não nasci pra tomar remédio pra mim. E eu pensei, esse pensamento, por mais que eu seja uma criança, e por mais que os adultos falem que eu tenha que seguir essa dieta, eu pensei, não tá certo. Eu não sei o que meu coração tá falando. Meu coração tá falando que eu não nasci pra tomar remédio, que Deus não quer isso pra mim. E eu fiquei pesquisando. Eu pesquisava coisas assim, tipo, prolongamento da vida, porque eu não acreditava que a morte era uma coisa natural. Você não morria cedo. Eu sempre achei que seu irmão tinha o poder de escolher e viver o quanto ele quisesse. Pesquisei sobre isso. Pesquisei sobre curas alternativas ainda na adolescência. E fui achando a resposta pra tudo isso. Até que cheguei nas teorias, nas terapias naturais, pesquisando na internet mesmo. E teve um dia que eu pesquisei uma coisa muito mais aprofundada. Pensei assim, tá, existe coisas alternativas, terapias alternativas. Mas pra diabetes eu sei que existe alguma cura natural que ninguém descobriu. E eu vou descobrir. E pesquisando, pesquisando, cheguei ao livro do Dr. Gabriel Cousins. A Cura do Diabetes pela Alimentação Viva. Comprei aquele livro, li ele todinho. E eu pensei, ah, quando der oportunidade, quando der oportunidade eu vou fazer esse retiro. E eu tava sem esperança, né? Porque eu só conhecia o Three of Life do livro que tem lá nos Estados Unidos. Que a gente tinha que ficar 21 dias lá fazendo dieta com a Alimentação Viva. E eu sempre ficava me imaginando fazendo essa dieta. Mas eu pensei, poxa, mas lá, até ir lá nos Estados Unidos. Deve ser caro pra caramba. Não sei, vamos ver. E daí, um belo dia eu fui na dermatologista. A minha dermatologista, a Katia Haranaka. E ela segue a linha do Dr. Alberto Terribanes. E ela que me sentiu, ela falou, não, não precisa pensar em ir até lá nos Estados Unidos. O Dr. Alberto faz isso aqui. Olha o que a gente falou. Eu falei, é mesmo? Ele disse, é, pesquisa gerentinho. Ele trabalha com alimentação viva. Aí pesquisei e fui lá. Aí que eu comecei a alimentação viva. Antes disso, eu já tava quatro anos vegetariano. E eu parei de comer carne por conta trata mesmo. Porque... É, eu pensei, não é possível. Eu não vou comer morte. Como é que eu vou viver comendo morte? Não fazia sentido. Eu parei por conta trata. Inclusive, eu arrumei com... Eu me perguntei com alguns médicos. Eles não deixavam parar de comer carne. Mas eu parei assim mesmo. E aí depois, quando deu a oportunidade... A gente não deixava você parar de comer carne. Não, nem tomar leite. Não, você tem que tomar leite por causa do cálcio, pessoal. E a carne foi o quê? Foi fruta aí? Uhum. Mas eu tava comendo. Quando, na verdade, epidemiologicamente falando... Se ele tivesse estudado... É... Consumo de carne é inversa... É positivamente correlacionado a diabetes. Quando, na verdade, frutos e vegetais são inversamente correlacionados a diabetes. Ou seja, quem consome carne tem mais propensão a diabetes. Quem consome frutos e vegetais tem menos propensão a diabetes. Sim. E na época que eu comia carne, eu vivia tendo anemia. Então... O grande PRM, né? Então, exatamente. Então, aí, parei de comer carne. Fiz o retiro. Deu ser aberto com alimentação viva. E percebi uma diferença bastante considerável. É... Nessa época eu parei de tomar insulina basal. Eu tomava dois tipos de insulina. A regular e a basal. É... A basal aqui regula a nossa glicemia por um período todo. Um dia todo. Vurou entre 24 e 27 horas, mais ou menos. E a insulina rápida que eu consumia. Quando eu consumo essa antes das refeições. E pra correções. Com a basal eu parei. Fiquei só com a rápida. E eu senti meu corpo bem mais leve. Bem mais leve. A cabeça funcionando melhor. As emoções. E eu ainda consumia 20% de alimentos cozidos. E nesse período já dá pra perceber uma diferença, assim. É... Com os alimentos cozidos, apesar de ser pouco o que eu consumia. É... Dava uma moleza. Sabe? Uma preguiçinha, assim, de fazer as coisas. Mas era mais prático. Então eu fui mantendo. Então eu mantive por quatro anos. Ou seja, essa ideia de moderação... Como diz o doutor Guilherme. Com comida cozida não funciona, né? É... Como diz o doutor Guilherme. Moderação mata. Familiar de pessoas. Mas... É... Tudo na sua hora, né? Também... Eu não tava pronta na época de ficar 100% com alimentação crua. É... Mas aí... Chegou um período desse ano. Fiquei pensando. É... Ah... Não dá mais. Porque tava bagunçando muito. A digestão tava muito... Uma hora funcionava super bem. Uma hora funcionava muito mal. Eu não tava combinando bem os alimentos. E daí... Eu vi... A entrevista do doutor Yamil. Com você no YouTube. Aí pensei. Ah... Vou marcar consulta com esse médico. Porque eu quero ser 100% frugívora. É... Da alimentação crua. Aí marquei consulta com eles. E fiz retiro com ele. Fiz 25 dias. E agora eu tô há 3 meses na alimentação. 100% crua. E... Foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Nossa... É... Muito bom. Eu ainda tô no insulino. Ainda tenho picos assim... Que do semi alto. Mas eu percebo que... Ah... Nesses quase 20 anos de diabetes. O que acontece principalmente no meu caso. É o lado emocional. Eu... Porque... Por muitos anos eu fui ensinada que... Por exemplo... Uma fruta vermelha tem esse glicêmico alto. E que se eu comer... A minha glicemia vai lá em cima. Então toda vez que eu olho uma fruta vermelha... Já me vem aquele... Aquele gatilho, sabe? A glicemia vai subir. Então eu tô tendo que controlar isso. Tô tendo que primeiro respirar e pensar... Não... Isso é passado. Isso é uma fruta. Tem bastante água. Eu tenho que comer pensando que vai dar tudo certo. E esse processo emocional... Eu ainda tô trabalhando. Mas de resto... Tá tudo indo bem, sabe? Que legal. Que legal. Muito feliz de ouvir isso. Até me emocionei com o relato, né? E... Vamos lá. É... Eu queria saber... Queria apresentar pras pessoas em casa... Na verdade... Números. Primeiro de tudo... É só... Refalando o que a gente acabou de falar... Que é óbvio, né? Até... A gente tá... Eu tá te entrevistando... É... Um diabético tipo 1... Consumindo fruta. Correto? Sim. Vivendo primariamente fruta. Sim. Ah, tá. É... Agora continua e conta pra gente... Sobre as questões da... Do controle da dieta... Da... Da... Da doença. O que que mudou? A redução de hipoglicemiantes... Redução de quantidade de insulina... Redução da glicemia... É... O que que você viu de diferente, né? Não só na... No que a gente consegue... Objet... Objetivar... Né? Será que eu sei a palavra exata? É... Eu tô pensando em inglês, né? É... Conseguir... É... Seria... Objectify... É... Seria... Mensurar... Melhor, né? E... O que a gente... O que você consegue... Relatar... Né? Que a gente chama de... Sinais e sintomas. Então, hipoglicemia eu quase não estou tendo. Eu acho que nesses três meses eu só tive umas três vezes. Sendo que antes eu tinha umas quatro vezes por semana. Com hipoglicemia eu estou bem tranquila. E com a hipoglicemia vinha fraqueza, dificuldade de raciocínio? Uhum, moleza, coração acelerado, sensação de morte mesmo. E hoje não, pouquíssimas vezes. Agora, com relação à glicemia, às vezes eu acordo alto, às vezes normal. Está variando um pouco ainda. Mas isso inclui outras coisas, como sono e o emocional. Eu acho que o emocional, principalmente para mim, está pegando bastante. Além de eu ter aquela memória do passado, de olhar a fruta e imaginar um glicêmico alto. Ainda tem aquela coisa de, aquele sentimento de eu sentir tão bom que eu não consigo acreditar. E isso eu acabo mesmo me sabotando, sabe? Mas no geral, apesar disso, eu consigo controlar bem. Quando a glicemia sobe, eu sei porque está subindo. E antes, quando eu consumia com vidro, o glicemia subia e eu ficava pensando, nossa, mas por quê? De onde vem, 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 de onde vem. Hoje eu sei o que está acontecendo. Hoje eu sei o que não estou lá. E para o glicemia antes, você utilizava antes da dieta? Só a insulina. Só a insulina. Tá, mas então você hoje em dia, desde que você adotou o fugivorismo, o que você viu de melhorias em relação à insulina? Insulinemia, por exemplo, não sei se você chegou a medir, a fazer um exame. E a quantidade de insulina injetada diariamente, né? Uhum, sim. Eu uso um trocinho de 3 ml por mês de insulina. Tá. E eu acho que você usava mais. Você usava as duas insulinas, né? Rápido aí, a basal. Hoje eu só uso a basal, como se faz 5 ml, 3 ml. E, em média, por dia, eu estou tomando umas 20 unidades, em geral. E isso é bem pouco de umação que eu tomava. Quanto é? Eu ia chegar aos 50. Uau. Porque você é 65% de redução. Isso. E você conhece algum outro diabético fazendo coisa similar? Exatamente. Estou vivendo de fruta e reduzindo a quantidade de insulina injetada, ao invés de ir aumentando, por causa do açúcar da fruta? É difícil, né? O que eu vi foi o Diego que você entrevistou, né? Sim. E agora, fora isso, estou experimentando, estou fazendo essa experiência. Legal. E já tem 4 meses, né? 3 meses. Até agora não morreu. Não é, até agora estou vivo. E sensações em geral, como que está a sua vida depois de adotar uma dieta de frutos, assim? O que você notou de benefícios e diferenças, né? Além do controle glicêmico, né? Você falou, eu vi uma foto, é 85, né? MgdL e agora um glicemia em jejum. Isso, hoje de manhã. E é só para esse minho em jejum antes de uma dieta de frugívora, eu chegava a bater 300, que você falou. 300, 400. É isso. E hoje eu acordo, assim, com vontade de viver, sabe? Antes de, por mais que eu ame o meu trabalho, que eu sou artista plástica, acontecia às vezes de olhar as tintas ali no meu ateliê, olhar a tela e não ter força para levantar para ir fazer o meu trabalho. E hoje eu sinto que eu acordo com vontade de viver, de trabalhar, de fazer as coisas. Eu olho para o céu e agradeço. Antes eu já tinha aquele sentimento de gratidão por estar viva e tal, mas não é como agora. Agora é como se a gratidão fosse constante em todos os momentos, não em determinadas fases da minha vida. É viver presente, na presença mesmo. Com vida, porque as frutas e as coisas têm vida, né? E a gente está colocando cada vez mais vida para a gente, para dentro da gente. E isso é extremamente gratificante. Que legal, que legal. É muito, muito, muito interessante ver um depoimento desse, porque é literalmente, assim, a nível clínico, eu desconheço qualquer paciente, o Diego também, o Rob Barbaro, que é um diabético tipo um americano, que vocês deveriam seguir, principalmente se vocês têm diabetes, para ver o quanto de frutos ele consome, e o quanto tempo que ele já é frugível, né? Ele começou mais ou menos na mesma época que eu, então já tem mais de 12 anos aí, ele é primariamente, assim, frutariano, né? Come pouca folha e nada de gordura, né? Nada de oleaginose, é bem interessante, porque é um tratamento completamente diferente de diabetes, e assim, assim como a Camila, o Diego, o Rob, eles alegam que o melhor controle glicêmico, melhor, quase reversão da doença, veio com uma dieta baseada em frutos e vegetais, né? Que é completamente o contrário que a gente ouve, né? Que a gente é recomendado, né? Eu posso falar, que até me emocionei um pouco também, porque eu já fui diabético, eu tinha todos os sintomas de diabetes, apesar de não injetar insulina, não ser um diabético tipo um, que é um caso bem mais grave, mas a empatia em relação às pessoas estarem sofrendo desnecessariamente, né? Só porque, sabe, a gente quer industrializar a comida e comer pedaços de animais mortos, as secreções mamárias, e o governo subsidia isso, ao invés de subsidiar alimentos saudáveis, que são frutas e vegetais, que são, na verdade, protetores das doenças, e a gente tem que realmente questionar o que há de ciência disponível, porque o que, apesar de a gente não ter tantas pesquisas sobre o assunto, se nós analisarmos inúmeros diferentes tipos de ciência, genética, antropologia, até mesmo nossas necessidades nutricionais, são de primatas antropóides, a própria biologia nos classifica como primatas antropóides, e primatas, nós sabemos que são famosos por comer, por viver primariamente de frutas e vegetais. Nossas células rodam a base de glicose e frutose, ou seja, a gente funciona apenas à base de carboidrato simples, é o combustível primário das células, e, no final das contas, se a gente funciona à base de carboidrato, provavelmente não é evitando carboidrato que a gente vai corrigir a doença, né? A gente sabe que gordura causa lipotoxicidade e acaba prejudicando a sensibilidade insulínica e causando inúmeros outros fatores, inflamação como um todo, então, altos níveis de gordura cérico, que acaba causando o link, lipídio intramio celular, é, na verdade, provavelmente a principal causa dietética, né, da diabetes na atualidade, ou seja, um alto consumo de gordura, principalmente gordura animal, e não de frutas e vegetais. Se for falar de carboidrato refinado, é óbvio que eu vou concordar plenamente que não existe espaço na nossa dieta, na dieta humana, mas frutos e vegetais, fala pra um chimpanzé comendo 40 bananas ao dia que ele vai ficar diabético porque é muito açúcar, ou que ele vai engordar. Chega a ser um tanto quanto ridículo, esses animais compartilham 99% do nosso material genético, é da onde a gente saiu há 8 milhões de anos atrás, então a gente tem muito a aprender estudando nutrição e primatologia. Exatamente. E uma coisa interessante também, quando eu seguia a minha dieta normal, comendo gordura animal, proteína animal, etc., eu sempre via pro médico pra comer a cada 3 horas, e só que eu comia a cada 3 horas e eu ficava pensando, tá, tô comendo, mas ao mesmo tempo que eu tenho que comer a cada 3 horas, também eu via que a digestão do diabético é lenta, então eu ficava comendo e ainda digerindo o dia inteiro. E ainda corrigindo provavelmente a insulina o dia inteiro, né? Sim, exatamente, corrigindo o dia inteiro. Porque toda hora que um diabético come, ele tem que injetar insulina, né? Exatamente, daí eu ficava, nossa, mas como assim? E a glicemia, às vezes eu conseguia manter normal, e nós que eles falavam, nossa, se você manter a glicemia normal, nessa dieta, você vai ter uma vida normal, mas não era assim. Porque a minha digestão eu tava lá agindo o tempo todo, eu tinha que corrigir o tempo todo, eu acordava pensando em números, eu comia pensando na glicemia, que eu ia ter que corrigir, na quantidade de insulina que eu ia ter que tomar. Era somente racional, funcionando. Então eu não tinha uma vida normal, nem só a glicemia normal, que eu ia ter momentos. Então assim, foi uma mudança pra melhor, drástica e extremamente positiva. Só tenho que agradecer. E aí uma coisinha também, tudo que eu fiz, toda essa pesquisa que eu fiz pra chegar onde eu tô, eu fiz por mim mesma, mas eu fui atrás de profissionais. Eu não fiz nada legionamente. Eu fui atrás do doutor Yamil, do doutor Akat, minha metodologista, que indicou o doutor Alberto, vi seus vídeos, muito, e eu não fiz nada assim sem pensar. Fui tudo bem planejado e de acordo com o que eu poderia fazer pra me beneficiar. Concordo e reenfatizo o que ela falou. Procure seu profissional da área de saúde antes de qualquer mudança. Aqui a gente só tá passando o relato, comentando sobre dados científicos que estão na literatura e o relato da Camila fazendo uma mudança pra uma dieta frugívora, mas como ela mesmo falou, sabe, sempre procurando se informar sobre o assunto e procurar profissionais que poderiam auxiliar ainda mais ela. Isso mesmo. E, ah, só uma coisinha, junto com a alimentação, eu percebi que uma coisa que influencia a minha glicemia, pelo menos, cosméticos. Eu troquei todos. Todos os meus cosméticos são veganos ou caseiros que eu faço em casa. Eu percebi que a maquiagem normal, com petróleo, com cruidade animal, além de todas essas questões, quando eu colocava na minha pele, eu já sentia aquela coisa queimando e sentia sintomas de glicemia alta. Eu pensei, como é o curé? Mas não, eu ia lá e media e tava mais de 200, só de eu ter passado a maquiagem. Então, alimentação crua, com frutos e o estilo de vida plant-based envolve muita coisa. Não só alimentação pela boca, mas por todo o resto, pela pele. Os xenobióticos, ou seja, as toxinas ambientais, são correlacionadas, são positivamente correlacionadas à incidência de diabetes. Então, sim, eles aumentam, eles têm inúmeros prejuízos na metabolização do açúcar. Mas isso é dado pra outro vídeo, que a gente vai entrar em outra questão. Mas fico muito agradecido pelo depoimento. É que agradeço. É muito feliz de ver mais um caso começando a ser solucionado. E, sinceramente, a maior parte dessas doenças que a gente vivencia na atualidade são simples faltas de frutas e vegetais. É um excesso de toxicidade, é uma baixa quantidade de micronutrientes, é um excesso de proteína e é a falta da fruta e vegetal que tem não só a química exata pra nossa bioquímica, assim como a composição nutricional exata pras nossas necessidades nutricionais. Então, você vê que fruta e vegetal é inversamente correlacionada à doença cardiovascular, câncer, diabetes, doenças autoimunes, doenças pulmonares, alergias, você vai... sino do ovário porcístico e você vai indo, assim, né? Então, tipo, você vê que se as pessoas consumissem simplesmente mais frutas, elas já teriam uma redução drástica em doenças. Se elas vivessem numa dieta frugívora, eu acho, sinceramente, que a gente acabaria com praticamente a doença do mundo. Então, esse foi o Eduardo Clarasso pra mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E, então, se gostaram, posta aqui embaixo, dá um like, compartilha, leva essa mensagem de saúde a todos os seus amigos. Assiste o documentário, a gente acabou de publicar. Ajuda o documentário, a gente vai produzir mais documentários se você quiser. tem lá cursos, a gente dá cursos e retiros, a gente tem um retiro agora de janeiro, dois retiros em janeiro, sempre dois retiros em julho também. A gente tem curso culinário online, sete livros publicados, agora um documentário ainda saindo, segundo, daqui a pouco. é muita informação gratuita no site pra você se educar, se informar e fazer as coisas de uma forma mais compreendida sobre o assunto. E espero que você tenha muita, mas muita saúde frugal. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri